Aqui a água gelada, caminhando aqui no riachinho, água bem gelada, ali a frente está a Bárbara, olha só que bonito, muita água. Águas bem geladinhas, transparentes, bem limpas, uma sensação muito boa, tem muita pedrinha aqui, tem uma sensação muito boa nos pés. E esse trecho d'água aqui é muito longo. Aqui você vai caminhando e você vai, olha, ele vai logo mais ali. Aqui na frente tem outra quedinha d'água, lembrando que tudo aqui é um pedacinho de Mata Atlântica. Aqui em Vargem Alta, no refúgio Richemond. Olha que interessante. Vale a pena conferir. Obrigado. 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 Obrigado.